Você sabia que uma fabricante chinesa pode alcançar 4 milhões de unidades vendidas em 2024, se aproximando de gigantes globais como a Ford? Isso mesmo, a BYD, líder em veículos elétricos e híbridos plug-in, está prestes a revolucionar o mercado. Quer saber como eles pretendem atingir essa marca impressionante? E o que isso significa para você? Esse avanço é responsável por uma economia impressionante de combustível, permitindo que seus veículos consumam apenas 2,9 litros por 100 quilômetros percorridos, mesmo quando a bateria está completamente descarregada. Isso representa uma economia significativa para o consumidor e coloca a marca em destaque, especialmente em um momento em que a sustentabilidade é prioridade mundial. O que diferencia esse sistema híbrido é a capacidade de combinar o motor elétrico com o motor a combustão de forma otimizada, resultando em uma condução mais suave, silenciosa e eficiente. Não há perda de potência, comum em outros modelos híbridos, e o motorista experimenta uma resposta imediata, ideal para quem busca desempenho aliado à economia. Além disso, o design robusto do sistema garante uma vida útil prolongada, reduzindo a necessidade de manutenção e os custos associados. Outro ponto de destaque é a rapidez no processo de recarga das baterias, trazendo mais conveniência para o usuário. A engenharia por trás dessa tecnologia foi pensada para garantir eficiência tanto no desempenho quanto na facilidade de manutenção, o que atrai consumidores que buscam veículos de alto desempenho com baixo custo operacional. Mas será que somente essa inovação tecnológica será suficiente para garantir a expansão da marca em mercados internacionais? A gigante chinesa não está focada apenas no mercado interno. Seus olhos estão voltados para o mundo, com uma previsão de vender 4 milhões de veículos em 2024. Desses, mais de 11% serão destinados a mercados internacionais. Essa confiança na expansão vem de um planejamento estratégico que busca ocupar espaços deixados por concorrentes, especialmente em regiões que estão começando a adotar veículos elétricos e híbridos. O Brasil é uma das peças principais nesse plano global. A meta é atingir 100 mil emplacamentos até o final do ano, consolidando a marca como líder no segmento de veículos sustentáveis. E mais, a construção de uma nova fábrica em Camassari, Bahia, prevista para 2025, vai permitir a produção local, reduzindo os custos de importação e tornando os modelos ainda mais acessíveis para o consumidor brasileiro. Além disso, esse movimento criará empregos e fortalecerá a economia local, reforçando a presença da marca no país. Um dos pontos mais atraentes para os consumidores tem sido a política de preços competitivos. Mesmo com a alta demanda pelos modelos mais recentes, a marca conseguiu manter os valores estáveis até o final do ano, tornando-se uma escolha acessível para quem busca tecnologia de ponta com custo-benefício. Mas como a empresa pretende se destacar ainda mais em um mercado global em rápida evolução, especialmente quando se trata de tecnologias emergentes como a direção autônoma em um mercado onde a inovação é o principal combustível. A gigante chinesa está apostando alto em tecnologias emergentes, especialmente quando o assunto é direção autônoma. A concorrência é acirrada, com empresas como a Tesla liderando a corrida, mas a estratégia adotada tem sido investir de forma contínua em desenvolvimento interno e parcerias com gigantes da tecnologia para se manter no jogo. Uma das grandes apostas foi a incorporação de sistemas da Momenta, uma empresa especializada em inteligência artificial e tecnologia de direção autônoma, em modelos premium da submarca Denza. Esses sistemas oferecem recursos avançados, como assistentes de condução em alta velocidade e manobras automáticas em estacionamentos. Mas a inovação não para por aí. A parceria com a Huawei promete levar a automação para um novo patamar, oferecendo sistemas de condução autônoma mais sofisticados, que aumentam a segurança e a conveniência. Para os consumidores, isso significa não apenas mais conforto e praticidade, mas também maior segurança no trânsito, com carros que podem assumir parte do controle em situações críticas, reduzindo o risco de acidentes. A grande questão é, será que a empresa conseguirá integrar essas inovações de forma a competir diretamente com outras montadoras que já dominam essa tecnologia? Ainda há desafios, como o custo elevado de implementação e a aceitação dos consumidores em mercados emergentes, onde a infraestrutura para veículos autônomos ainda é limitada. E como a estratégia de manter preços competitivos será mantida, considerando esses avanços tecnológicos. Mesmo com toda a tecnologia de ponta que tem sido incorporada a seus veículos, a marca chinesa tem se destacado pela capacidade de manter seus preços altamente competitivos. Em um mercado em que veículos elétricos e híbridos muitas vezes são associados a preços elevados, essa estratégia é um verdadeiro diferencial. Mas como a empresa consegue oferecer tanta inovação sem comprometer a acessibilidade? Um dos segredos está na produção em larga escala e no controle eficiente da cadeia de suprimentos. A marca investe massivamente na verticalização de sua produção, ou seja, fabrica internamente muitos dos componentes usados em seus veículos. Isso inclui as baterias, que representam uma parte significativa do custo de um carro elétrico. Ao produzir suas próprias baterias, a montadora não só garante a qualidade e a durabilidade, mas também reduz custos, repassando essa economia diretamente ao consumidor. Agora, você sabia que a chave para uma economia significativa de combustível e a prolongação da vida útil do seu veículo reside em adotar práticas simples e eficazes que são muitas vezes ignoradas? Com o conhecimento certo, qualquer motorista pode transformar seus hábitos de condução e manutenção, resultando em economias financeiras substanciais e uma menor pegada ambiental. Se você quer descobrir como reduzir drasticamente seus gastos com combustível e manutenção com técnicas comprovadas, que podem ser aplicadas imediatamente, aproveite a oportunidade e garanta seu e-book com uma condição especial. Basta clicar no comentário fixado deste vídeo para transformar sua experiência ao volante e ver a diferença no seu bolso e no planeta. Com essa estratégia de preços competitivos e as inovações contínuas, a marca se posiciona como uma das mais acessíveis e tecnológicas do mercado. Mas será que essa política de preços baixos será suficiente para se manter competitiva no futuro, especialmente com o aumento da demanda e a evolução constante da tecnologia? Com a expectativa de alcançar 100 mil emplacamentos até o final de 2024, a empresa não apenas solidifica sua presença no país, mas também pavimenta o caminho para um futuro ainda mais ambicioso. A produção local, prevista para começar em 2025 na fábrica de Camassari, Bahia, promete transformar o cenário automotivo no Brasil de maneira significativa. A produção nacional vai além de simplesmente reduzir os custos de importação. Ela também cria uma cadeia de valor que beneficia toda a economia local. Novos empregos serão gerados, e o desenvolvimento de uma indústria focada em veículos elétricos e híbridos pode impulsionar o avanço tecnológico no setor automotivo brasileiro. Além disso, a presença de uma fábrica local permitirá uma maior personalização dos veículos de acordo com as demandas específicas dos consumidores brasileiros, algo que pode fortalecer ainda mais a marca no país. Com a produção local, espera-se que os preços dos veículos elétricos e híbridos se tornem ainda mais competitivos, facilitando o acesso a uma tecnologia que, até pouco tempo atrás, era vista como inacessível para grande parte da população. O impacto disso no mercado brasileiro é potencialmente enorme. A adoção em massa de veículos sustentáveis pode acelerar o processo de transição para uma frota automotiva mais verde, contribuindo para a redução das emissões de carbono e ajudando o Brasil a cumprir metas ambientais globais. Você acha que o Brasil está realmente preparado para a chegada em massa dos veículos elétricos ou isso ainda é um sonho distante? Agora, você já ouviu falar no novo tamanho do BY B-Dolphin Mini que agora tem cinco lugares e o preço tem chamado muito a atenção? Se ficou curioso e quer descobrir mais sobre este modelo, clica no vídeo que está passando agora na sua tela, que eu te espero lá. Até a próxima!